Olá, internautas de todo o Brasil, obrigado a você que nesse momento está acessando aí o nosso canal pelo The Motion ou pelo Youtube. Muito obrigado pela sua participação, eu vou gravar agora para vocês um comercial da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa locução é uma locução de impacto, ok? Vamos lá? Me acompanhe então no gráfico. Grande concentração de fé e milagres na Igreja Mundial do Poder de Deus. A Mãe de Deus está aqui. Prova-se tu uma benção. Quarta-feira, 26 de março, às 19h30. Ora disse ao Senhor Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostranei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma benção. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Grande concentração de fé e milagres na Igreja Mundial do Poder de Deus. Rua das Hortências, 1029, Vila Helena, em Santo André. Prova-se tu uma benção. Quarta-feira, 26 de março, às 19h30.